Bom dia rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, 5 e 15 da manhã hoje, começando o vídeo. Tu já tá acordado aí? Tô acordado, machado. Rapaziada, hoje nós vamos andar de balão, tem que acordar 5, não, ela acordou 4 e meia na verdade. Balão, vamos andar de balão hoje, galera. Ai ai, 5 e 15 da manhã, tem nem sol lá fora, tá escuro. Você já tá toda arrumada? Deixa eu ver o look, mostra aí pra galera. Como é que é o nome desse look? Evelyn Luke. Evelyn Luke. Não tem nome. É isso aí, mano, vamos andar de balão, rapaziada. Você já andava de balão na vida de você? Achei que essas coisas aí só dava pra fazer lá na Capadócia e tem que ir no Brasil, muito legal. Tá ansiosa? Não vou. Eu tô com baita medo desse troço aí. Eu não tenho medo. Não tem? Eu tenho medo. Não passa nem, dá pra se enxergar ali, tão escuro. Aonde? Não, tá bem clarinho aqui. É, 5 da manhã eu queria que eu fosse o quê? Que tivesse claro? Vamos acender a luz aqui então. Ó. Pronto. Agora ficou mais claro. Pessoal da agência Balonismo nos Canyons Brasil vai fazer todo o voo, todo o passeio pra gente. E a gente tá indo pra lá agora, pra agência, pra gente agilizar as coisas, mano. Porque a gente tem que pegar um carro da empresa ainda, pra ir num lugar, se dirigir, pra ir, eles vão inflar os balões lá. Muito legal, mano. Vocês gostam desse negócio aí, acompanha. Né? Se a gente sobreviver. Você vai falar, ó, o que é isso? Tá doido? Não, mas me mata teu coração, não, mano. É, não pode falar muito cedo aí, que é 5 da manhã. Então é isso aí, vamos indo agora, galera. Acompanha o meu dia. Não esquece de deixar o lugar, cara. O quê? Se não, não vai dar pra entender. Ah, tá, tá, isso. Bora lá. Rapaziada, já tamo aqui, o pessoal tá inflando os balões. Olha o tamanho das pessoas do lado do balão, amor. O negócio é gigante. É isso aí. Tem a máscara. Ah, cadê? Não sei. Voou? Perdeu a máscara. Eu tenho outra. Mano, olha o tamanho da labareda ali. E aí, olha o tamanho da labareda ali. Só não olha pra baixo. Ai, é tranquila. Meu Deus do céu. É, não olha pra baixo pra não sair o óbvio. Caralho. Mais um subiu lá. Como é que a gente controla, tá? Por exemplo, o balão eu tenho o controle de subir e de descer. A direção é o vento. A gente fica procurando, a gente já estuda antes os ventos, as camadas de vento. Então embaixo tem um vento, em cima tem outro. Então a gente fica procurando as camadas de vento, entendeu? Mas é, dificilmente a gente vai pousar novamente aonde a gente decolou. Por isso tem aquela inibidora lá que agora eles vão fazer o nosso resgate. Tá de boa aí? Tá muito alto. E eu não quero nem andar lá pra baixo. Tá frio? Deixa eu ir lá pra baixo. Obrigado. É amor, o passeio está acabando, agora é o seguinte, onde é que nós vamos pousar? Na Arroideira. Não, mentira, eles vão achar um lugar aí. Ah, tudo bem. Como é que é que é nesse campo? Você vai dar uma batida quando bate no chão. É? Acho que não. Hoje é um dia para a gente subir lá no morro, nos cânions, e levantar o drone. Porque até agora eu não consegui, só nublado e fechado. Vamos lá. Não, tomar café é claro. Vamos lá no topo. Estamos procurando um lugar para pousar, mas... Vamos lá. É, é. É. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tá legal que você não tá lá na frente. Pô, eu achei que ia cabotar. Agora entendi como é que é aqueles ufos. Estão todos bem? Os ovnis. Os ovnis, aí, ó. Sai na estrada aí. Então, pra voar. E aí, amor, o que achou do passeio de balão? Muito bom. Gostou mesmo? Muito. Legal, né? Fiquei com um pouquinho de medo, falar bem, é verdade. A hora que tava lá em cima. A hora que eu olhei pra baixo, falei, meu, se arrebentar um cabinho de aço ali, soltar um parafuso, nós é igual pedra, assim, nós ia cair, pá, mas de boa. Eu tive mais medo. Foi bem seguro, bem seguro, na verdade, né? Eu tive mais medo de pousar do que de subir. Cara, eu achei o pouso mais legal. Mas, assim, bem profissional, todo mundo, piloto do balão, muito explicativo, explicava muito, assim, sobre como funciona, achei bem legal. Agora, seguinte, a Ranger tá um pouco suja, né, amor? Falando nisso, depois tu vai ter que dar uma lavadinha nelas, né? Uhum. O quê? Eu lavo a roupa suja, tu lavo o carro sujo. Ah, entendi. Agora arrasei. Arrasou, essa foi boa. É só olhar pro teu tênizinho aí. O que que tem? Que depois vai precisar ser lavado. A gente vai agora, rapaziada, subir. Dá pra ver aqui, tá lá atrás, é atrás da pousada. É um câniozinho. Dá pra ver daí? É, é verdade. Aqui atrás da pousada dá pra ver. A vista aqui é animal, mano. Eu até vou postar umas fotinhas aí do café da manhã. A vista do café da manhã é animal. Vocês já viram no vídeo passado qual que é a vista do nosso quarto? Eu vou vir aqui lá em cima, porque não vamos começar o vídeo lá. Não, na verdade o vídeo a gente já começou, né? É o do balão, né? Ah, tá. E agora a gente vai subir de novo. Vamos fazer uma trilhazinha, tá preparada? Não, não, não vi essa com tênis de trilha. É o que tem. Tá. É de Patamon e mandar uma dessa pra mim? Só tu pegou. Não precisava, é só ir lá e pegar uma botinha dessa. Você não falou que precisava de bota? Eu tenho livre acesso lá na Patamon. É, mas é só me avisar. Então é isso, rapaziada. Vamos fazer uma trilhazinha agora. A Ranger vai sujar mais um pouquinho. Que ontem a gente pegou um dia bastante chuvoso. Acabou não conseguindo aproveitar muito a vista. E ela sujou toda. Então. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Do céu. Quem que tava dirigindo aqui? Mano, olha só. Mas eu não mexi o banco, não. Não, só botou pra frente, é verdade. Olha o balão. É, pois é, né? O balão que ela trouxe pra fazer foto. Tá aqui no carro ainda. Achasse um lugar legal pra foto. Vamos tirar agora. Vamos pra nossa primeira trilha. Essa trilhazinha é leve, amor. Pra gente fazer um aquecimento, uma trilhazinha rápida. Já dá pra ver um pouquinho da paisagem aqui. Aqui eu acho que a gente não vai conseguir ver muitos canyons. Mas a gente vai pegar bastante a paisagem, assim. De todo o litoral. É bem legal. Vamos dar uma caminhadinha aqui. É, isso aqui é... Tá falando sério? Porra! É, pra quem caiu nas pedras lá, né? Isso aqui é level hard, né? Não, bem de boa aqui, ó. Bem tranquilinho. Estrada passa aqui do lado. Mano, eu subi um morro de... Não tem nem 100 metros de altura esse morro aqui. Tô morto. Eu fico imaginando os caras que sobem Everest, cara. Mas a paisagem aqui é animal. Vale a pena. Uff! Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Né? Pra dar uma tranquilizada aí Talvez a gente tenha que ir pro hospital daqui a pouco Mas é isso aí Acho que não vai acontecer nada Só vai dar uma enxadinha ali A gente vai pro hotel agora, né? Vamos pro hotel Chega de trilhas aí É isso aí Rapaziada, pra quem se interessou em vir aqui pra Praia Grande Recomendo demais ali a pousada Refúgio Pedra Fiada, mano Muito legal, sério Muito bem recebido Toda a equipe do hotel Parte da cozinha Muito legal Toda a estrutura do hotel é incrível A gente já tava vendo há bastante tempo essa pousada E infelizmente a gente conseguiu uma vaguinha aí Então você que tá pensando em passar o dia dos namorados Essa data A data especial Entre em contato com eles Eu vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo Se vocês tiverem interesse Conversa lá com eles Beleza? Agradecer também o Júlio Do Instagram Lugares Santa Catarina Que fez toda essa ponte pra gente conseguir curtir aí Com bastante tranquilidade E bastante conforto Nessa viagem Então é isso Tamo junto, rapaziada É nóis Fui! Fui!